Música Fala galera do Youtube, é Carlos Tonado com mais um vídeo para vocês, trazendo mais um jogo de smartphone Lord Mobile é um MMORPG, vamos fazer os primeiros minutos ver como o jogo é realmente, como é o gráfico dele, como é a jogabilidade e se é divertido espero que vocês gostem e compre aquele like gostoso, que é para divulgar o vídeo e divulgar o canal como sempre, você que já é inscrito muito obrigado de coração você que está chegando agora no canal se inscreva para não perder nenhum vídeo do canal então, conto com vocês para bater recordes de visualização e recordes de like sem mais enrolar gameplay para vocês comenta aí Música 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 Então espero que vocês tenham gostado Vocês viram aí como realmente que o jogo é Como ele roda a diversão Eu pra vocês com muito carinho Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Um abraço e Game Over